Para ser melhor a nossa convidada de hoje, olha só. A Fluminense Cassiane começou a cantar aos 3 anos e não parou mais. Aos 8, lançou seu primeiro disco e hoje, com quase 30 anos de carreira, 22 CDs e mais de 7 milhões de discos vendidos, Cassiane é o exemplo de uma carreira vitoriosa. Casada desde 94, ela também forma uma dupla com seu marido, Jairinho. Além de cantar, Cassiane é apresentadora. Já comandou um programa na TV e atualmente está na Rádio Alfa, no Rio de Janeiro. Vem pra cá, Cassiane! Oi, querida! Prazer te conhecer pessoalmente. Tudo bom, Cassiane? Maravilha! Bom, tudo bênção, essa é a minha frase, tá? Tudo bênção. Tudo bênção, né? Tudo bênção. Gostei de ver. Você sabe que hoje você vai ter uma função aqui muito importante, né, Cassiane? Muito importante. Eu estava só ouvindo e falei, ai meu Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade, né? Bom, já já você vai cantar pra gente também. Agora, além da sua canção que você vai cantar aqui, Quais outras que você diria, Eliana, essa realmente eu não posso deixar de cantar? Tem música que realmente marca, né, a nossa vida. Esse ano eu estou fazendo 30 anos de carreira, de ministério, então é bênção pra mim. Mas tem música que a gente realmente não pode deixar de cantar. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Que lindo! Cassiane, você me parece uma mulher muito divertida também, não é? Sou, sou. Gostei de ver. É engraçado porque pelos vídeos na internet, pelos shows que você faz, Pra milhares e milhares de pessoas, eu não tinha captado isso em você. Eu falo que quem me conhece, até escrevi um livro contando um pouco da minha história. Exatamente pra pessoa conhecer quem é a Cassiane, que eu não só canto, né? Eu tenho uma vida natural, né? Aí eu falo assim, ah, eu sou uma pipoquinha, eu gosto de pular, gosto de me divertir. E eu falo assim, eu sou a pessoa que vive sorrindo mesmo. Que bom, Cassiane. Então, a pessoa perfeita pra fazer hoje a nossa repescagem. Ela é que vai escolher. Quem vai ficar pra grande final do nosso concurso? Tem um cantor gospel lá em casa. Vamos começar pela representante feminina aqui. Por favor, Lígia, pode se posicionar. Lígia, você escolheu qual música hoje? Escolheu Espírito Santo da Fernanda Bruna. Muito bem. Boa sorte, Lígia. Com você, Abra. Espírito Santo da Fernanda Bruna. Espírito Santo, ore por mim, leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Todas as coisas, qualquer um, meu bem, praqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe o que eu estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Sim, Lígia. Parabéns, Lígia. Obrigada, viu? Pode voltar pro seu lugar. Cassiane, segure aí os comentários, tá? Porque ela já vai de cara escolher entre os quatro, um que vai ficar pra grande final. Agora é a sua vez, Hélder, lá de Fortaleza. É com você. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. É sombra das suas asadas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. E não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Ok. Obrigada, Hélder. Essa música é de quem, Hélder? Eliana, essa música é de Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Muito bem. Boa sorte pra você, viu? Bom, gente. É a repescagem do quadro. Tem um cantor gospel lá em casa. Domingo que vem é a grande final. E hoje, quem escolhe é a talentosa Cassiane, que há muitos anos já canta a música gospel. Já já ela vai cantar pra gente. Ela que vai escolher. Tiago, bem-vindo mais uma vez, por favor. Fique à vontade. Tiago, que música que você escolheu dessa vez? Eu escolhi a Fé Faz o Herói, da Jamília. Muito bem. Boa sorte. Obrigado. Diga pra vida, eu sou mais eu. Diga pro água e vou eu. Flecha veloz nas mãos de Deus. Vá em frente, o mundo é céu. Pois é a fé que faz o herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. Aleluia. Vocês nasceram pra vencer. Obrigada pela participação. Boa sorte. Bom, chegou a hora do Lucas. Vamos lá, Lucas. Eles estão de volta ao palco para uma segunda chance. Quem vai ficar pra grande final e levar o CD numa produção do valor de 60 mil reais? Cassiane, 60 mil reais. Dá pra fazer um belíssimo CD, né? Belíssimo CD. Eu tenho um estúdio de gravação e eu sei que dá. Dá, né? Meu marido é maestro, então eu sei que dá. Vai ficar um CD maravilhoso. Muito bem. Além disso, no valor de 5 mil reais, pra ajudar também vocês, o que vocês precisarem. E, Lucas, você escolheu que música hoje, Lucas? Bom, eu escolhi, Eliana, a música Seja o Meu Universo, que é sucesso na voz do PG atualmente. Do PG, muito bem. Um cantor muito reconhecido. Boa sorte, Lucas. É com você. Vamos lá. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. E a luz em minha janela, que sejas meu universo. Que a Tua presença e o Teu poder seja o alimento. Jesus, este é o meu desejo. E a luz em minha janela, que sejas meu lugar. Oh, Lucas. Não tem problema, Lucas. Eu acho que o potencial vocal e a Tua competência, Cassiane, já, certamente, já percebeu aqui. Não se preocupe. Faz parte do nervosismo, faz parte mesmo. A gente fica nervoso. Não é num momento como esse. Mas, obrigada, Lucas. Pode voltar para o seu lugar. Cassiane. Ai, meu Deus. Que responsabilidade, hein? É verdade. Mas, eu acho que cada um deles podem já agradecer a Deus. Porque, como a Ana Paula falou, nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, eles estão aqui tendo essa chance. E não vai acabar, não. Porque, para quem vai ser escolhido agora, eu sei que é uma maior dificuldade. Mas, já é uma bênção para cada um de vocês. Porque, Levita, a Bíblia diz, é que louva o nome do Senhor. Então, todos vocês são. E, Levita, que é Levita, não desiste nunca. É isso aí. Então, é o seguinte. Cassiane, chegou o momento de você dizer para a gente quem fica. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, não sai daí, tá? E olha só o que vem por aí. Anônimos que ganharam fama na internet, vão dar um show por aqui. Será que nossos cientistas vão conseguir andar pelos cacos de vidro sem se cortar? Você que está em casa e queria ver os cientistas andando por essa passarela. Vocês vão ver agora. Lembrando que a ciência explica. O que será? Vamos ver. Boa sorte, Jefferson. Porque daqui a pouco não vai perder, né? Chegou o momento da sua escolha. Mas antes, canta para a gente, Cassiane. Vamos lá. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Basta somente esperar o que Deus queira fazer. Quando ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então ouve, simplesmente ouve, tá chorando ouve, precisando ouve. Tá sofrendo ouve, não importa ouve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Operar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha com quem ele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Operar os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo, de noite ou de dia. Vem nas suas mãos, sua bênção chegou. Começa a cantar com muito louvor. 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 Agora, Senhor, exalte o Senhor. Cante ao Senhor Com muito amor Cassiane, lindíssima essa música Milhares e milhares de acessos na internet Deixa eu mostrar aqui, esse é o mais recente trabalho da Cassiane Tá com uma gravadora nova Isso, tô com a Sony Music E esse é o meu primeiro CD lançado através da Sony Music Que bacana, querida Mas olha, eu sei que o seu sucesso já é consagrado Amém Não é? Você tem três filhos? Tenho três, a minha filha canta também Eu posso ceder pro seu neném Ai, que amor, quero ouvir Música pra criança? É, pra criança, minha filha tem dois CDs já lançados Que amor, como ela chama? Jayane E o seu marido é produtor? É, meu maestro e a gente também tem um CD só de músicas de amor Adoro, gente A gente tá preparando o nosso CD novo A gente tá em estúdio terminando o nosso quinto CD Só com músicas de amor Pra abençoar os casais Muito bacana Agora, Cassiane Você, como eu disse aqui, tem uma carreira já de 30 anos Exato Não é? Acredito que não tenha sido fácil chegar onde você chegou Não é? Mas eu acredito também que você tem experiência suficiente neste momento Pra julgar e escolher um desses candidatos Então, vamos lá, Cassiane Quem fica para a grande final? É a segunda chance deles É com você Ai, ai, meu coração tá disparado E eu pensei, pensei que é igualzinho de vocês Mas eu quero só abençoar o ministério de vocês Porque eu sei que quem louva pra Deus sabe que tem que sair da alma Então, Deus abençoe a cada um de vocês Mas hoje Hoje eu quero escolher o Tiago Tiago! Uma vez, Tiago Felicidades pra você Nos vemos, então, na grande final Quero parabenizar a todos os candidatos Obrigada, Lígia Obrigada, Helder Obrigada, Lucas Sucesso pra vocês Tiago, então canta um pedacinho pra gente Vamos lá Obrigado Obrigada a todos vocês Diga pra vida, eu sou o mais eu Diga pro alvo e vou meu Fecha veloz nas mãos de Deus Lá em frente o mundo é seu Pois é a fé que faz o herói Olha pra dentro de você Olha pra dentro de você Só realiza quem controla A gente nasce pra vencer Ok, Tiago! Glória a Deus! Obrigado, obrigado, Cassiane! Felicidades pra você, Tiago Até domingo que vem Boa sorte Cassiane, obrigada pela sua participação